Música Voltamos no nosso programa com o convidado, o vereador Isauro Calais. Isauro, voltando ao ponto lá, que você foi presidente da CPI. Conta como é que foi esse caso, que vocês investigaram o caso do enriquecimento ilícito do prefeito Alberto Bejani. Como é que foi essa situação? Olha, nós acordamos, o juiz de fora acordou com a notícia em que a Polícia Federal, através de um mandado judicial, prendeu documentos, apreendeu documentos e prendeu o prefeito de juiz de fora. Foi uma notícia que assustou a todos em Juiz de Fora. Então, e nós, como parlamentares, sugeri, partiu essa sugestão nossa, que fizéssemos uma CPI para... Nós não podíamos ficar com os braços cruzados, que nós seríamos dragados pelas notícias de corrupção que estavam estampadas nos jornais, nos telejornais. Nós seríamos dragados por elas. Então, fizemos a... Foi implantada a CPI e eu fui escolhido para presidente. E, automaticamente, eu fiz aquilo que eu sempre fiz na minha vida, de forma transparente. Vamos apurar tudo. Nós queremos saber de tudo. Usei poder de polícia, pedi para que prendesse, buscasse debaixo de vara. Algumas testemunhas estavam recusando a participar da CPI. Os documentos que eram exigidos pela CPI. Enfim, tomei todas as precauções para que não excedesse o poder da CPI, mas também que não mostrássemos fraqueza na apuração daqueles fatos. E sofri algumas consequências. A consequência é que recebi cartas me ameaçando que iriam pegar meus filhos. Telefonemos, queriam pegar meus filhos, que sabiam onde meus filhos estudavam. Me reuni imediatamente com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Tomamos as precauções. Tomei as precauções na minha residência. Pedindo, obviamente, que pudesse acontecer alguma ação, de quem quer que seja, contra mim. Todo mundo sabia onde eu trabalho, onde meu local de trabalho na Defensoria Pública e meu local de trabalho na Câmara. Eu não tinha tanto medo. Eu tinha medo contra meus filhos. Eu tenho três filhos. Eu tenho um, inclusive, que faz jornalismo aqui com vocês, de 20 anos. E tenho dois. Um de 12 e um de 10. Então, isso em 88, há quatro anos atrás, eu tinha... A Júlia tinha 16 anos, o Bernardo tinha oito anos e o Lucas tinha seis anos. E, lógico, levamos um susto, mas presidia a CPI, apuramos e, obviamente... O Isauro, foi quanto tempo de investigação? Não me lembro se um mês, um mês e pouco. Porque, logo em seguida, no meio do trabalho, acho que 20 e poucos dias, 30 dias depois, o prefeito voltou a ser preso. E nós concluímos o trabalho com, acho que, um tempo recorde. Mas nós já tínhamos elementos. E, como eu te disse, eu não mexi em nada que pertence aos outros. Apenas eu queria apurar notícias e fatos que a imprensa divulgou e cabia a nós, como parlamentares, que temos o dever de investigar, de fiscalizar o Poder Executivo. E eu sofri as consequências, ameaças à minha família, ameaças a mim, mas cumprimos o nosso dever. Acho que, principalmente... Não se arrepende. Não, de jeito nenhum. Eu não fiz nada demais. Eu apenas fiz um juramento quando assumi o meu mandato e cumpri. na risca, na íntegra, aquilo que era defender a Constituição, defender a lei orgânica do município, o regimento da Câmara, e eu cumpri. Está na lei, está na Constituição, está na lei orgânica do município. Enfim, fizemos o dever que eu acho que é um dever do parlamentar. Muitas vezes você vê uma CPI no Congresso Nacional, vai terminar em pítese. nos dá tristeza, porque isso vai atingindo a todos os parlamentares, seja os de Juiz de Fora, ou de Mirai, ou de Pequeri, enfim. É o ser político que começa a perder credibilidade quando você vê uma CPI, essa que está lá agora, no cachoeiro, uma farsa para o Brasil, em que o governo federal está colocando uma maneira de proteger o governador do Rio de Janeiro, o governador de Brasília e o governador de Goiás. Então, eles estão arrumando essa blindagem para que possa proteger esse governador. Então, o que eu acho que tem que fazer? Apurar, de fato, tudo. Oi, Zauro. Você também foi responsável pela lei que proibiu a instalação de um presídio aqui na cidade. E hoje, continua atuando aí na defesa do cidadão e presidindo aí a comissão do idoso. Como que estão sendo feitos esses trabalhos na Câmara? A lei que impediu a implantação de um presídio de segurança máxima, você quer o Fernandinho Beirama e Juiz Fora? Não, claro. Você quer o Marcola e Juiz Fora? Eu acredito que ninguém deseja esses vizinhos bons que, obviamente, trariam para Juiz Fora outros tantos parceiros que vivem rezando lá no estado do Rio, pessoas de boa índole. Então, acredito que ninguém, Juiz Fora, não queria aquele presente de grego. E o governo federal queria fazer um presente de segurança máxima. Felizmente, impedimos que isso acontecesse. Em relação aos idosos, a nossa população, eu te disse aquele dia lá na Câmara, a nossa população, em 1950, nós tínhamos 4,5% da população era de idosos. Em 2010, nós fomos para 10,5%. Hoje, em 2012, a população do Brasil é de 11,5% e Juiz Fora é de 13,6% de idosos. E segundo o Banco Mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, o município, a cidade, o estado e o país que não se preparar nos próximos 10 anos vai perder o bonde da história. Eu tenho um colega governador que fala que nós vamos ter um apartheid, porque nós vamos atingir em 30, 40, em 30, em 3, 4 décadas, nós vamos triplicar essa população. Ou seja, Juiz Fora que tem 13,6%, nós vamos para 40% da população de idosos. E como que é envelhecer em Juiz Fora hoje? É prazeroso? Você tem acessibilidade? Você tem educação? Você tem saúde? Você tem lazer? Enfim, e você tem segurança? Semana passada, uma idosa assassinada ontem e uma idosa esfaqueada. Enfim, isso acontece todo dia. Então, o que nós queremos com essa comissão? Preparar a Juiz Fora para esse envelhecimento. Envelhecer a Juiz Fora tem que ser prazeroso, saudável. Então, nós vamos transformar a Juiz Fora com a varinha de condom. Mas podemos e estamos tentando, nos próximos 10 anos, preparar a cidade para o envelhecimento. Fazendo uma cidade melhor, que tenha mais segurança, que seja implantada em uma delegacia especializada na defesa do idoso, que tenha mais educação, mais esporte, que o idoso não tenha que mendigar apoio do judiciário, buscar o judiciário para ter direito a um remédio que está na cesta básica do SUS, um internamento, uma cirurgia, enfim. Ô, Isauro, você disse que não se candidataria a prefeito aqui em Juiz de Fora porque você não teria armas o suficiente. Que armas que seriam essas? Quando eu, lá atrás, 13, 14, 18 anos, era romântico fazer política. Fazia política por romantismo. E hoje, eu não posso fazer política por romantismo. Não tem como você fazer política por romantismo. Então, eu tenho que ser realista. O prefeito tem 13 minutos de tempo na televisão. Esse papo nosso aqui, quase que é o tempo que ele tem por dia na televisão, juntando os partidos que ele conseguiu agregar, através da máquina, do poder da máquina, e vai fazer, obviamente, um estrago. A outra candidata tem 9 minutos, o outro tem 7, o outro tem 5. Eu tenho 45 segundos. Olha lá. Meu nome é Isauro, acabou o tempo. Muito rápido. Sim, recurso. Ele vai virar com uns 20 milhões de reais. O outro com 10, e eu também não tenho recurso. Então, eu não posso fazer política com romantismo. Então, por isso, vamos disputar novamente uma cadeira à Câmara Municipal, adiar o nosso projeto, o projeto do partido, para mais 4 anos. Sou jovem ainda, me considero jovem. Com certeza. Oi, Isauro. Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu pesquisei lá no fundo do baú, e eu descobri que na época de adolescente, você gostava de escrever poesia. Isso era só um hobby, ou você leva a sério mesmo? Como é que é? Principalmente, alguns jovens que saem de casa muito cedo, saem de outras paragens, a solidão, o idealismo, o sonho, o romantismo. E façam que o jovem faça isso, escreva um conto, escreva uma poesia, escreva um romance. E eu escrevia poesias, escrevi contos, escrevi romance, mas tive coragem apenas de editar um livro em 83. Praticamente fazendo tudo, tive a parceria de um desenhista lá de Muriáer, Horácio Barbosa, e tive a ajuda de uma funcionária da Funolfo, que era da Atilografia naquela época, e editamos em 1983, Caminhar, Caminhar Sempre, um livro de poesias. Gosto, acho que é uma arma muito importante para que você possa comunicar, e tenho vontade de reeditar, de fazer um trabalho com esse livro, para que eu possa mostrar para amigos, mostrar para você, mostrar para os alunos aqui de comunicação do César. É simples o trabalho, simples, mas é feito com aquele sonho lá do jovem, da pós-adolescência, aquele romântico político, romântico idealista, enfim. É um livro simples, mas engraçadinho e bonitinho. Zauro, muito obrigada aqui pelo nosso bate-papo, seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa, com certeza a gente ainda tem muita coisa para conversar, a gente agradece você. Nós temos muito tempo ainda, mais uns 10 blocos. Não, com certeza. Mais uns 10 blocos, estamos à disposição. Mas muito obrigada aqui pela sua participação e disponibilidade. Parabenizar você, parabenizar o professor, aos alunos todos que estão participando desse projeto de entrevista aqui do César. Eu acho muito importante. É assim que vocês vão forjando os bons e os excelentes e os maravilhosos jornalistas que vão estar daqui a pouco, do outro lado, trabalhando e fazendo, obviamente, levando a notícia, a informação para centenas e milhares de pessoas. Parabéns. Zauro, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um César Entrevista. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.